E aí rapaziada do canal, beleza? Pô, eu já acordei cedo, não consegui ficar na cama Vim aqui pro pesqueiro, pra mais um dia de gravação Espero que vocês gostem Estamos aqui novamente no pesqueiro de São Caetano do Sul Lembrando vocês que isso aqui é um projeto da prefeitura, tá? E novamente, ó, sou o primeiro da fila Mas é isso aí, espero mostrar bons peixes pra vocês hoje E já aproveita, deixa aquele like Aquele like, só curtir aqui embaixo Pra tá ajudando aqui o canal Comenta alguma coisa que vocês gostariam de tá vendo aqui diferente E você que é novo aqui no canal, se inscreva Pra tá fortalecendo, tá bom? É isso aí, vamos atrás de peixe, valeu! E aí, galerinha, primeiro peixe do dia, hein? Capô, galerinha! Mas é isso aí, vamos atrás de mais que o dia só tá começando Galerinha, mais um peixe, hein? Um peixe, ele bate pra cara dela Vamos ver o que é É uma tilapa, provavelmente E aí unh Games E o que eu tô começando Comecei, ó, não dioram Gostando que farão O que é isso aí a gente ganha Que muita gente ganha O que a gente ganha Que muitas pessoas ganham E aí E aí O que é ohun Que tem tudo Mas tem uma gré Vamos lá E aí Deixa eu pegar Esse lopinho aí galera Já tá bom né Pra começar o dia É isso aí, vamos atrás de mais Então galerinha, hoje eu tô Fazendo um teste aqui Com a massa do patão É Vamos ver se eu consigo pegar Belos exemplares Pra mostrar pra vocês Mas é isso aí O cara ficou disponível pra mim ontem Agradeço Vou entregar as massas lá em casa E é isso aí, vamos seguir com o teste E vamos atrás dos peixes É isso aí, valeu Galerinha, mais um peixe pro canal Mais uma tilapia Tilapinha boa galera Tilapinha aí galera Tilapinha bonita É isso aí, vamos atrás de mais Valeu Aí galerinha Primeiro tamba do dia Tá brigando bem Marcão aqui falou que ia pegar um tamba Eu falei que ia roubar o tamba dele A massinha que ele tá usando é minha Viu Junto Junto com a massa do patão A gente fez uma mistura aqui Já correu pro cano Já correu pro cano Eu dei minha massa pra ele Agora ele tá pegando Eu dei minha massa pra ele Agora ele tá pegando Tá bom galera Tá bom, o tanto tá pegando Escapou galera Mas é isso aí Vamos atrás de mais Galerinha Marcão pegou um tamba aqui agora Vamos ver se não escapa dessa vez Vamos ver se a gente traz esse tamba Puta merda Aqui Vamos atrás de mais Escapou galerinha Outro tamba Mas é isso aí Vamos atrás de mais Galerinha Feixe bom hein É um tamba Vamos ver se dessa vez não escapa Vamos ver se dessa vez não escapa Vamos ver se dessa vez não escapa Galerinha Tô usando uma vara da Piau Da Smart Molinetinha aqui ó Da Marine Vamos usar o Chinu Número 9 Não quer se entregar não galerinha Aqui é foda Fala aí Fala aí Tá tomando linha galera Com o que massa ou massa ou massa? Massa do patão Massa boa Já perdi quatro tamba hoje Sério? É, eu vi tudo isso, cara Não, não, não é pra pescar, não É pra tirar as bolas lá, é É pra tirar as bolas lá Aí, Marcião Não quer se entregar não, galera Os tambas aqui do pesqueiro de São Caetano, eles brigam muito Não se entregar passa não Amor é bom Amor é bom Vai puxando e vai recolhendo Amor é bom Amor é bom Amor é bom Não, não, não Amor é bom Não, não, não Agora eu vou acreditando. A galerinha, o tambinho aqui para o canal, o tambinho é bom em, é isso ai, vamos devolver ele para a água e vamos atrás de mais, eu vou pedir para você deixar aquele like, aquele comentário de novas ideias para a gente estar fazendo aqui no canal, e você que é novo aqui no canal, se inscreva para estar ajudando, fortalecendo o canal e a gente crescer cada vez mais, tá bom, e ó, eu vou deixar uma meta para vocês, eu quero nesse vídeo aqui ó, uma meta de 100 likes, tá bom, é isso ai, vamos atrás de mais peixe, ó galerinha, vou encerrando o vídeo por aqui, se você que é novo, aproveita para se inscrever, para a gente estar crescendo cada vez mais, é, já deixa aquele like para estar ajudando, aquele comentário de novas ideias que a gente pode estar fazendo aqui no canal, e eu gostaria de falar de um problema que eu tenho, é um problema de saúde, é, infelizmente eu fui diagnosticado em 2019 com esclerose múltipla, que é uma doença degenerativa, se você não tratar os músculos do seu organismo, eles vão se retraindo, então assim, desde começo de 2020, eu já comecei o tratamento para eu poder ter uma vida normal, e a pescaria tem me ajudado muito com isso, é, levar uma vida mais tranquila, mais saudável, é, dou graças a Deus, por ter esse pesqueiro aqui em São Caetano, então é isso, eu gostaria de passar isso para vocês, que mesmo tendo problema, eu não abaixei a cabeça, e fui procurar coisas novas para eu estar fazendo, e, como eu disse, a pesca tem me ajudado muito, e eu agradeço muito, é, não tenho nenhuma dificuldade física, é, o único problema que eu tenho, é, referente a esse problema meu na cabeça, que é na esclerose múltipla, a, nosso, nosso mecanismo de defesa, que são os glóbulos brancos, acabam atacando os neurônios, e quando aí eles atacam esses neurônios na nossa cabeça, infelizmente a gente tem alguma retração, ou alguma limitação, limitação física, então, só para esclarecer um pouco, referente àquele último vídeo que eu postei, no, aqui no canal, você que acompanha, é, é isso aí, então já vou pedir para você deixar aquele like, para estar ajudando, é, se inscreva aqui, se você é novo aqui no canal, tá bom, e é isso aí, e vamos atrás de pechar, gostaria de falar do nosso patrocinador, patrocinador Jajatur, e que eles fazem pacotes aéreos, o que você precisar, locação de carro, viagem de navio, e tudo mais, tá bom, o link deles, o contato deles, vai estar aqui na descrição do vídeo, é só entrar em contato, eles têm os melhores preços para você estar viajando, tá bom, e gostaria de falar da massa hoje, que eu testei aqui no pesqueiro, a massa do patão, a massa do patão, deu muita, muita ação hoje aqui no pesqueiro, gostei muito dela, vou pescar mais vezes com ela, e o rendimento dela aqui no pesqueiro foi muito bom, tá bom, é isso aí, e vamos atrás dos peixes, e obrigado.